Eu fui barrada uma vez por um diretor de rádio, porque eu queria ser cantora, e eu tinha um ídolo, e eu cantava todo o repertório dela. E para fazer esse teste, para ser cantora profissional, eu cantei uma música do seu repertório. Mas eu imitava tanto, eu queria ser tanto ela, que eu imitava realmente como se fosse. Quer dizer, jamais poderia ser, mas eu tinha vontade de ser. E fui barrada. Maestro, dá uma palinha aí, que eu vou mostrar para vocês o que foi que eu cantei desse meu ídolo. Foi tudo um sonho, graças a Deus um sonho e nada mais, eu vou deixar de ler jornal. Esse chorinho de breque, que era cantado como ninguém jamais conseguiu cantar, era do repertório do meu ídolo, Linda Batista. Eu queria que focalizassem ali a minha Nossa Senhora da Aparecida, que me acompanhou em momentos muito difíceis, ultimamente. Posso dizer mesmo que salvou minha vida diversas vezes, porque eu perdi o pulso e sonhava com a minha mãe, com aquela freira do lado, com aquele manto, e diziam assim, essa mulher não morre. Porque eu acordava e dizia, socorro, querem me matar. Mas eu não morri, não. Fiquei alguns dias sem comer, sem beber. Eu tive o tal de beriberi. Ah, eu vou ensinar pra você. Beriberi. O que é beriberi, Linda? Beriberi, é. Ficantou muito bem, garoto. Obrigada, querida. Eu tentei chegar um pouquinho perto de você com essa sustaninha de breque. Eu te lembro de você na coxinha, lembra? Muito garotinha, muito engraçadinha. Bom, o negócio beriberi, é a mania que normalmente os artistas têm. Levanta uma cafezinha, né, e fica aquele dia inteiro trabalhando, sem comer. Forma umas bolas dentro da barriga, começa a inchar os pés. A barriga espicha tanto, que o imbigo de redondo fica comprido. Aí você vai no médico, ele diz assim, é beriberi. Beriberi, e daí, doutor? Daí você diminui o fumo. Mas não diz assim, para de fumar. Que o cigarro faz mal. Fá, bora, bora, bora. Deus é meu amigo Não tenho medo de nada Ando sozinha na rua Vivo só na madrugada Enfrento qualquer perigo Para bombar Porque Deus é meu amigo Enfrento qualquer perigo Para todo mundo Para todo mundo Porque Deus é meu amigo Se ando só Triste pela madrugada É melhor andar só Do que mal acompanhada Aos inimigos Aos inimigos Não ligo Para... Por quê? Porque Deus é meu amigo Ah, os inimigos Estão ligo Estão lido Para a nova Porque Deus é meu amigo Não sei rodear Nem consigo esquecer Fui torturada Mesmo sem saber porquê Mas meu coração Não reclama Porque sei que Deus me ama Meu coração não reclama Ora, mamãe Porque Deus me ama Gostaram? Obrigado